Agora quem não vai querer o seu amor sou eu Já vi de tudo, já cansei de tanto mendigar Já fiz promessas de amor numa canção Declamei poesias pra você Mas você não demonstra emoção Será que é pecado te querer? Já não durmo nem cuido mais de mim Meu amor, por que sofro tanto assim? Minha vida era só amar você Mas amar por você não sou capaz Já cansei de tentar te entender Cada dia eu sofro muito mais Desta vez é pra sempre, é pra valer Hoje eu vou dar o troco pra você Hoje eu vou sair pra namorar Hoje eu amo quem quiser me amar Agora quem não vai querer o seu amor sou eu Já fiz de tudo, já cansei de tanto mendigar Já fiz promessas de amor numa canção Declamei poesias pra você Mas você não demonstra emoção Será que é pecado te querer? Já não durmo nem cuido mais de mim Meu amor, por que sofro tanto assim? Minha vida era só amar você Mas amar por você não sou capaz Já cansei de tentar te entender Cada dia eu sofro muito mais Desta vez é pra sempre, é pra valer Hoje eu vou dar o troco pra você Hoje eu vou sair pra namorar Hoje eu amo quem quiser me amar Hoje eu amo quem quiser me amar Hoje eu amo quem quiser me amar Hoje eu vou sair pra ele Hoje eu amo quem quiser me zoo